Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto e também no Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Aqui no Orfita Vita, vocês encontrarão profissionais para cuidar da sua visão, Dr. Augusto Legnani Neto e o Dr. Paulo Igor Howey, que é especialista em doenças da retina e catarata. Hoje o Dr. Augusto estará respondendo a pergunta de um senhor, lente intracular. Será que é uma lente permanente ou tem que trocar? Então, agora nós vamos conversar com o Dr. Augusto, tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Bom, nós temos mais uma pergunta então aqui para o Dr. Augusto e é sobre lente. coloquei lente intracular pós cirurgia de catarata. Quanto tempo dura uma lente de contato? As lentes intraculares não tem... Eu, por exemplo, não preciso trocar a minha. Nunca mais. A não ser que, Deus o livre, aconteça alguma coisa. É assim, é... O inesperado. É muito inesperado porque, assim, as marcas que nós usamos são marcas que estão no mercado desde 1980. Então, assim, nossa, agora já faz... Nunca deu tempo. Eu não quero nem calcular, mas já faz 50 anos, quase. Verdade, Deus. Então, assim, elas estão no mercado há muito tempo. Então, são lentes que a gente confia muito. E, assim, eu tenho essa tendência a sempre trabalhar com essas lentes que já foram provadas provadas pelo uso ou pelo mercado. Existem companhias novas que abrem e prometem, às vezes, coisas mirabolantes. Eu tenho um... Uma demora em usar essas lentes. Eu espero o mercado aprovar elas. Claro que a gente está aberto a novas tendências sempre, mas com muito cuidado para nunca fazer o teste, para nunca ser o primeiro a usar uma. Então, assim, essas lentes que a gente usa estão há muito tempo no mercado. São companhias muito respeitadas e, assim, tenho... Tenho, assim, uma grande confiança na qualidade do que a gente faz. Exatamente. Então, provavelmente, eu nunca vou ver um problema com as lentes de contato. É claro que, quando a gente faz lá, eu acho que eu devo ter 3 mil, 4 mil cirurgias, é claro que algum dia a gente vai ter problema, né? Mas, como eu falei, usando materiais comprovados pelo mercado é muito difícil. Faz o possível e impossível para que não aconteça nenhum problema. E agora eu já tenho 20 anos de acompanhamento de alguns pacientes. E, assim, a gente vê que eles se mantêm bem. Aí vocês acompanharam, então, a matéria que eu fiz com o Dr. Augusto Legnani Neto no dia de hoje. Mas, se você ficou em dúvida, entre lá no nosso canal no YouTube e deixe lá a sua pergunta, tire suas dúvidas com o Dr. Augusto Legnani Neto. Procure Programa da Tamiris lá no YouTube. Se inscrevam, dê um joinha, curtam o nosso trabalho. E o Programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no Programa da Tamiris. Porque essa é a nossa missão. Profissionais no Programa, vêm as perguntas e eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.